Alô, alô! Tem alguém em casa? Salve, turma! Como é que vocês estão? Por aqui, mais um dia de quarentena, mais um dia de conversas que eu tenho feito com pessoas que eu acho que devem ser escutadas com atenção nessa hora difícil que a gente tem passado de pandemia no Brasil. E o meu convidado de hoje é o senador pelo Estado do Amapá, pela rede. Ele também é líder da oposição no Senado, Randolfe Rodrigues. E eu peguei o Randolfe saindo de uma votação super importante no Senado. Onde foi aprovado o projeto que tramitou na Câmara de uma renda mínima de emergência para uma boa parte dos brasileiros mais fragilizados economicamente por essa grande crise. O Randolfe deu um pouco do panorama da votação no Senado, o significado dela. Ele destacou muito também um projeto de lei que está partindo do Senado, de autoria dele, inclusive, que vai para a Câmara, se aprovado no Senado for, que ampliaria esse valor máximo de R$ 1.200 por família para até R$ 1.500 por família, ampliando para mais pessoas. Mas a gente fala não só sobre a importância e a urgência do projeto, mas naturalmente a gente fala muito sobre o Bolsonaro e sobre o isolamento que vem se ampliando fortemente, inclusive dentro da sua própria base no Congresso Nacional. A gente fala sobre a possível remoção do presidente, a gente fala sobre a região norte, que acho que é algo que a gente está discutindo muito pouco, sobretudo a imprensa aqui no Sudeste, sobre as dificuldades extraordinárias que uma região muito carente de leitos de UTI pode passar nos próximos tempos. E a gente fala também sobre as perspectivas futuras da economia, como o Congresso Nacional precisa se preparar estrategicamente para além de uma emergência. E é um pouco em torno disso que essa conversa gira. Eu espero que vocês achem essa conversa instrutiva e urgente, como de fato é. E, senador, antes de tudo, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que o dia está bastante ocupado e bem é sucedido de certa forma. Então, eu queria começar sabendo do seu panorama sobre a votação de hoje, o que você acha que ela representa, o que é sucesso e o que você acha que ainda é aquém do que a gente precisa numa hora muito complicada. Bom, a votação de hoje e a de amanhã que completará a votação de hoje serão históricas, porque há muito esse debate com renda mínima. O precursor desse debate foi o querido senador Eduardo Suplicy, com a matéria, com a lei que foi sancionada em 2003. E, daí em diante, nós não conseguimos, de fato, implementar ao que pese os problemas sociais que temos, mas sempre teve a ortodoxia fiscal contra um programa real de renda mínima para os brasileiros. Foi necessário uma calamidade pública para torná-lo urgente. E, veja, uma calamidade pública, mas tendo um governo que era totalmente, desde o início, totalmente contrário a qualquer ideia desse tipo. É uma demagogia atroz do senhor presidente da República, é uma demagogia atroz de sua equipe econômica, falar que eles pensaram que a ideia deles é esta renda mínima de 600 reais. Não é ideia deles. A primeira vez que o presidente da República foi autorizar o Banco Central a dar um trilhão de reais para os bancos. Esse projeto surgiu no Congresso Nacional, a parte de iniciativa da oposição, ainda é aquém, ainda é aquém. Nós esperamos melhorá-lo e definimos uma estratégia para isso. Eu já vou te passar como será essa estratégia. Mas, era urgente nós termos aprovado o projeto hoje. O projeto hoje, que nós já aprovamos, e que está na mesa do presidente da República. Já está agora à noite na mesa do presidente da República, ele sancionava. É por isso que, muito adequadamente, nas redes sociais, está em primeiro lugar, nesse momento, a hashtag, paga logo o Bolsonaro. Porque basta a sanção da parte dele. O projeto nosso, o projeto que foi aprovado, agora ainda há pouco no Senado, estabelece o seguinte, é R$ 600,00, R$ 1.200,00 por limite, por família. R$ 1.200,00 por família. Três meses desse auxílio, prorrogável por três meses. Tem direito a eles, trabalhadoras informais, micro, pequenas empresas, aqueles que estão no Cade Único. Existe um outro projeto, que era o projeto de minha autoria, o PLS 873, de 2020, que nós apresentamos com base no debate da sociedade civil. Neste meu PL, nós estendemos, aumentamos, para R$ 1.500,00 por família, R$ 300,00 por pessoa. E, ao invés de três meses, estendemos por seis meses, prorrogáveis por mais seis meses. Tem algumas categorias que não foram atingidas, atendidas no projeto que votamos hoje. É o caso de taxistas, de pescadores artesanais, de motoristas de aplicativos, que estão com seus rendimentos comprometidos por conta da calamidade pública. Então, estes, a ideia é que o relator do projeto, do meu projeto, que deverá ser submetido a voto amanhã, na sessão do Senado, do PL 873, o relator sábado, esse predio a mim, deverá incorporar essas categorias. Então, nós votamos hoje, e já está para a sanção do presidente da República, um texto, que estabelece R$ 600,00, até R$ 1.200,00 por família, por três meses, prorrogáveis por mais de três. E nós temos um outro, que vai ser votado amanhã. O que vai ser votado amanhã é mais amplo. Só que, se vai ser votado amanhã, irá para a Câmara dos Deputados. Nós esperamos que lá na Câmara dos Deputados também seja votado, logo, porque este outro contemplará um conjunto de outras categorias que precisam ser assistidas. Eu acho que foi muito sábia essa decisão do Colégio de Líderes, do Senado, hoje de manhã, aprovar um e fazer uma espécie de renda básica paralela, que está sendo encaminhado para ser apreciado amanhã e deverá ser votado e aprovado amanhã e seguir para a Câmara dos Deputados. E aí, se o PL 873 for aprovado, aí ele substitui o projeto que foi aprovado hoje? Sim, aprovado o 873, ele substitui esse que foi aprovado hoje, porque ele é mais amplo. E para esse projeto aprovado hoje... Na verdade, ele substitui o Bruno e complementa. Sim, eu entendo. Porque, por exemplo, tem algumas categorias com pescadores que não estão contemplados pelo texto de hoje. E o que as pessoas precisam fazer para conseguir receber? Elas precisam se cadastrar? Existe algum tipo de fiscalização? Porque existe essa urgência, né? E um cadastro numa hora dessa pode ser especialmente complicado de ser feito, né? Com certeza, Bruno. Bom, quem primeiro tem que fazer, é bom que sempre se diga, é o presidente. O presidente, se ele está realmente preocupado com a economia e com os mais pobres, ele tinha que, hoje à noite, sancionar o projeto e publicar em edição extraordinária do Diário Oficial. É um ato criminoso do senhor Jair Bolsonaro, é mais um ato genocida comparado a tantos outros como aquele de ontem de incentivar as pessoas a ir às ruas no meio de uma pandemia, se ele não sancionar e não publicar no Diário Oficial entre hoje e amanhã o projeto que foi aprovado agora à noite no Senado. Depois disso, é o seguinte, o Banco de Dados do governo brasileiro é um dos melhores bancos de dados sobre vulneráveis do mundo. Nós temos o Cadastro Único, nós temos o INSS, nós temos o Banco de Dados do INSS, nós temos o Banco de Dados das Micro e das MEIs, das Micro e Pequenas Empresas. Então, o governo já tem tudo. Não precisa o governo regular nada. Atrasar isso, eu repito, é criminoso. É só depositar. É só depositar. o dinheiro necessário para ficar em casa. Porque é o que todo mundo, o mundo tem 157 países, Bruno. 156 já estão fazendo o seguinte, 156 dos que já foram atingidos pela pandemia, a gente está fazendo algo simples. Dando dinheiro para as pessoas ficarem em casa. Porque todos já entenderam qual é a lógica. se mais pessoas morrerem, mais travado vai ficar a economia. É idiota e genocida. Não é só genocida, é idiota a lógica de que manda as pessoas para a rua para salvar a economia. Não! Nós temos que preservar a vida das pessoas até para salvar a economia. Então, para aqueles que não têm sensibilidade, até para estes, eles têm que entender que a lógica é outra. Tem que manter as pessoas, não pode existir gasto público nesse momento, não pode existir teto de gastos. O Estado brasileiro tem que gastar para que as pessoas fiquem em casa. E qual a expectativa do Senado em relação à sanção do presidente? Ele deu alguma sinalização? Porque o que a gente vê é uma atitude completamente insana e fora de qualquer esquadro mínimo. Bruno, no dia de hoje, o Senado se manifestou favoravelmente por unanimidade dos seus líderes ao isolamento social. Emitimos uma nota pública que foi aprovada de manhã em, diga-se de passagem, nota que foi redigida por nós da oposição, mas foi uma nota proposta pelo senador Fernando Bezerra que é o líder do governo. Então, o Senado aprovou essa nota por unanimidade. Ainda no dia de hoje, todos os líderes se manifestaram junto com o presidente do Senado, com o presidente e com o vice-presidente do Senado, para que o presidente da República sancione essa matéria ainda nessa noite, sancione de imediato essa matéria. Então, obviamente, se existe alguma coisa irracional nesse Brasil, hoje é o senhor presidente da República. Mas, diante de tantos apelos, eu espero que, pelo menos, até amanhã de manhã, no mais tarde, até amanhã de manhã, ele sancione a matéria. Seja sancionado. Eu queria saber também uma coisa. Você acabou de falar do senador Bezerra. Eu queria saber do clima no Senado e como a base que o Bolsonaro tem no Congresso está avaliando as ações do presidente. Porque ele parece que está falando sozinho, quase. Eu queria saber um pouco do clima no Senado em relação ao que tem acontecido vindo do Executivo. É, não é quase não. É sozinho por completo. eu não vi, eu não tenho lembrança de nenhum presidente da República em momentos de crise que tenha um isolamento que tenha o atual presidente da República. Todos os líderes hoje no Colégio de Líderes, embora, ao que pese, alguns puxem a sardinha, os líderes do governo puxem a sardinha para o presidente da República, mas nenhum sustenta as teses absurdas que ele sustenta. Todos, são favoráveis ao isolamento social, todos pediram celeridade na presenciação da renda mínima, todos compreendem concretamente que não dá para salvar a economia se, primeiro, não salvar a vida das pessoas. Então, isso foi um consenso que construímos hoje no Colégio de Líderes do Senado, que vai desde o líder do governo até o líder da oposição, que sou eu. E existe uma conversa no Senado sobre a viabilidade do presidente seguir sendo do presidente, porque eu sei que um processo de impeachment é algo muito impensável para quem está no Congresso já. É um processo muito longo, muito doloroso, muito complicado e precisa de uma ação emergencial. Mas há uma sensação na sociedade de que não é mais viável ter um chefe de executivo que não respeita nem o seu próprio ministério. eu queria saber um pouco do tipo de assunto que os senadores e os deputados estão discutindo em relação a isso, a governabilidade dele. Então, se estivéssemos em circunstâncias normais, Bruno, eu diria que qualquer pedido de impeachment já seria aceito e já teria o seu trâmite lá no Congresso. É esse o meu sentimento. ocorre que nós não estamos numa situação normal. Nós estamos numa situação extraordinária. É impensável no meio de uma pandemia, as pessoas morrendo, nós pararmos o Congresso Nacional para fazer o impeachment do senhor presidente da República, que eu acho que nesse momento é tudo o que ele quer. É criar um ambiente, um clima de caos institucionalizado. Eu acho que, sinceramente, o que mais ele até advoga e trabalha para isso. Só que isso, eu acho, nós temos que passar, temos que pensar e temos que agir sobre isso quando passar a crise. Hoje, o inimigo comum é o vírus. Quando o vírus for derrotado, quando as pessoas forem libertadas de suas casas, quando a vida começar a voltar ao normal aqui, aí sim, é o momento, pelos crimes cometidos pelo presidente da República, no meu sentido, de pensar, inclusive, o afastamento dele. Essa é uma hipótese que eu não descarto. Só que, nesse momento, nós temos que ignorá-lo, neutralizá-lo, neutralizá-lo, e tomar as medidas necessárias para dar resposta à crise. Tomar as medidas emergenciais do ponto de vista da saúde pública para atender as pessoas, tomar as medidas emergenciais que forem necessárias para dar um amparo para as pessoas ficarem em casa, dar o de comer para as pessoas como esse projeto da renda mínima, garantir que as pessoas possam ter tranquilidade, que não tenha conta, boleto de conta bancária na casa deles batendo todo dia, que possam ter a tranquilidade de concentrar a sua família, de ficar com a sua família em casa, de proteger os mais velhos, que é o mais importante nesse momento. Enfim, nós todos temos que nos preocupar com isso aqui e tentar ao máximo neutralizar os arrobos genocidas do senhor Bolsonaro. Qual a avaliação que você faz do resto da equipe do executivo? Assim, fora o presidente, que a gente já entendeu que é um caso clínico de uma outra ordem, qual a avaliação que você faz e se é que tem uma conversa acontecendo entre o Congresso e a equipe econômica, a equipe da saúde? Numa realidade com o Jair Bolsonaro, qualquer coisa é melhor que o Jair Bolsonaro. É fácil, né? É uma linha baixa demais, né? É. É muito fácil vencer o sarrafo. Então, a ideia, o que temos que trabalhar é estabelecer algum diálogo com alguns setores para garantir governabilidade. Se for na lógica ensandecida do outro, o presidente da República, se desmorona toda a estrutura. Então, eu não acho que o senhor Mandetta é o melhor dos ministros da saúde, mas tem que ter, eu acho que ele tem posições, inclusive, preconceituosas do ponto de vista da universalização do sistema de saúde, de garantir médico para todo mundo. Teve posições preconceituosas, por exemplo, com médicos estrangeiros e esse médico seria necessário agora para o Brasil, mas ele, diante do senhor Jair Bolsonaro, é algo melhor, óbvio, e temos que manter o mínimo de debate institucional com ele. Eu tenho visto, e tem parte do ministério que, convenhamos, até se equipar ao próprio presidente da República, o ministro da Educação, o ministro-chefe do Itamaraty das Relações Exteriores. Nós temos, Bruno, eu recebo agora, todo dia estou recebendo centenas de mensagens de brasileiros pelo exterior, que estão abandonados pelo governo brasileiro. Ainda pouco, eu recebi uma mensagem de um grupo de 20 brasileiros que estão na Venezuela, querendo voltar para cá. Aí, não só o Itamaraty não dá a resposta para esses brasileiros que não tem de comer, não tem nada mais lá na Venezuela, como faz algo mais grave. ele retira de lá na Venezuela alguns dos seus adidos da Embaixada Brasileira. Eles fizeram isso? Ou seja, eles fizeram isso. Sério. Eles fizeram isso? Quando a Polícia Federal, o Adido da Polícia Federal do Adido Militar, foram retirados. No momento que a gente precisava ter um diálogo humanitário mínimo com o governo venezuelano para poder tirar os nossos nacionais, os nossos brasileiros de lá. Só para dar, só para detalhar o grau de insanidade. tem alguns ministérios que têm tido um comportamento à altura do próprio Jair Bolsonaro. É um caso desse daí. Por outro lado, eu tenho visto, eu espero ter um pouco de sensibilidade no Ministério da Defesa e nos comandantes militares. Eu espero que eles tenham um pouco de bom senso nesse momento. Eu tenho notícias que eles não estão concordando com os arrobos ofensivos à democracia, ofensivos ao bom senso da parte do presidente da República. E eu acho que esse é um setor também que nós temos que estabelecer pontes de diálogo em nome da institucionalidade, em nome da preservação mínima do país. E, Randolf, eu queria falar um pouco sobre o seu estado e sobre a região Ué Norte, que eu acho superimportante, porque a gente aqui em São Paulo, Rio, a gente não se dá conta muito que o Brasil tem realidades absolutamente diferentes, sobretudo no acesso à saúde. A gente sabe que tem áreas muito grandes que elas não têm leitos de UTI. Eu queria saber da sua parte o que o Norte está fazendo em relação a isso e como que o Congresso está se planejando para conseguir suprir essa falta emergencial de leitos que a gente tem na região. Bruno, é um desafio enorme. É um desafio enorme. A nossa maior preocupação é o seguinte, a lógica dessa pandemia é que ela começa atacando os grandes centros e vai se espraiando para chegar nas periferias. Então, o primeiro movimento dela é que ela não chegou com muita força. Ela está chegando com um pouco mais de força no Nordeste, mas, com exceção do Amazonas, começa a chegar agora com mais intensidade na região Norte, na Amazônia. Nos preocupa, porque tem uma realidade aqui que é muito distinta, por exemplo, das favelas do Centro-Sul. São as chamadas, aqui no Amapá, por exemplo, as áreas de ressaca, as palafitas, onde a concentração de pessoas por morada é muito maior do que a concentração que existe no Centro-Sul. Porque, geralmente, quando se fala da Amazônia, só se pensa na floresta. Se esquece que nós temos aqui quase 15 milhões de pessoas. Boa parte dessas pessoas estão concentradas, boa parte dessa população, aliás, mais da metade dessa população estão concentradas nos grandes núcleos urbanos, que são as duas maiores capitais, Belém, Manaus e Belém, em seguida, em Macapá, pela ordem, Macapá, Porto Velho, Rio Branco e Boa Vista. Então, a grande concentração dessa população está nessas cidades e, principalmente, nas periferias dessas cidades. Aqui no Amapá, nossa preocupação maior tem sido quando o vírus, pelas notícias que temos, está mais localizado no centro de Macapá. Nós temos, até o dia de hoje, até agora, nesse momento, eu estou falando com você, oito casos confirmados, mas eu falei mais cedo com o governador do Estado, a tendência é que, no próximo boletim, de hoje, esse número de casos confirmados aumenta. Por enquanto, está aqui no centro da cidade, mas nós temos receio de que ele chegue na periferia da cidade, nas palafitas, porque a estrutura realmente aqui é mínima. É mínima. Veja, nós precisamos, a previsão do Ministério da Saúde para cá é de 120 leitos de UTI para um nível da pandemia, só que esse nível da pandemia, nas perspectivas aqui, pode passar. são 120 leitos de UTI, nós ainda não temos esses 120 leitos, com uma grande mobilização que fizemos. Isso só em Macapá? Isso só em Macapá, 120 leitos. Hoje, nós não temos esses 120. Hoje, nós temos algo em torno de 55 leitos de UTI. Em Macapá inteira? É, porque é muito mal, a gente tem os desertos de UTI no Brasil, que a gente faz essa conta muito aberta de UTIs por habitante, mas ela está muito aqui em São Paulo, Rio de Janeiro e muito na rede privada. Macapá, o Amapá, é o menor percentual do Brasil de leito de UTI por habitante. Então, nós já tínhamos o déficit que era o maior do país. Então, já é um caminho anunciado para uma eventual tragédia. Se Deus quiser, não ocorrerá. nós temos o menor índice. Para essa pandemia se prevê 120 para cá. Eu acho que vamos precisar de mais. Nós só temos agora algo em torno de 55, 57, pelo que eu falei com o governador do Estado hoje pela manhã. Então, nós fomos fazendo gestões junto ao Ministério da Saúde e tivemos aquele absurdo que você acompanhou muito bem, que o Estado comprou 15 respiradores, o Estado comprou e o Ministério da Saúde se sequestrou, requisitou administrativamente esses 15 respiradores. Só o Estado com zero respirador. Foi necessário nós lutarmos judicialmente e hoje tem uma decisão judicial, uma ação popular favorável à liberação desses respiradores para o MAPA. Então, veja o absurdo. Nós já não temos leite de UTI, nós ainda não temos o que é necessário para atender a pandemia. O Estado cobra 15 respiradores e os 15 são requisitados administrativamente pelo Ministério da Saúde, deixando zero. Ainda bem que tivemos a decisão judicial, pelo menos esses 15 respiradores devem estar chegando aqui. Foi. Estamos gravando. Quer fazer a pergunta novamente ou não? Isso. Eu estava te perguntando, na verdade, antes da ligação é cair, que a gente sabe que essa renda emergencial é muito importante, mas ela é emergencial. A gente sabe também que o Brasil e os países do Hemisfério Sul devem sofrer uma recessão e uma depressão econômica especialmente forte. Eu queria saber se no Senado, após essa medida emergencial, vocês já estão conversando sobre medidas econômicas e um planejamento estratégico para que a economia brasileira possa se recuperar ou pelo menos não sofrer um impacto tão forte quanto o que a gente espera. Bom, primeiro o seguinte, do ponto de vista de atender os mais pobres. Por isso que amanhã nós vamos votar o 873. O 873 é um PL de renda mínima mais completo do que o que nós votamos hoje. de hoje é emergencial. Então, esse 873, que é de minha autoria e iremos votar amanhã, ele estabelece para os mais vulneráveis uma cobertura, que são 130 milhões de brasileiros, uma cobertura de seis meses por mais seis meses, por mais um ano. Porque, veja, se as grandes e médias empresas dizem que este ano está perdido, que vão ter enormes prejuízos, o que dizer daquele feirante, daquele trabalhador informal? Esse não está tendo o que colocar em casa para comer. Esses é que precisam ser imediatamente aparados. Passando a tempestade da pandemia, aí nós temos que ajustar uma outra coisa que tem a ver com o que nós debatemos. Se vamos continuar sobre os arrombos enlouquecidos, ensandecidos, renocidos, do senhor Jair Bolsonaro, que eu acho que não, e com uma política econômica que hoje é anacrônica. Veja, nós ainda não avançamos em alternativas para a economia, porque mesmo com a crise ter iniciado, o senhor Paulo Guedes ainda continuava falando de teto dos gastos, quando o mundo todo já tinha abandonado essa ideia. Bruno, para você ver o absurdo, há umas três semanas, por volta do dia 10 de março, salve o melhor juízo, posso estar errado, o ministro da Saúde e o ministro da Economia, junto com o presidente da Câmara e do Senado, chamaram a reunião emergencial lá no Congresso, com todos os líderes da Câmara, com todos os líderes do Senado. Essa reunião nunca, desse parâmetro nunca tinha ocorrido, que eu tenha notícia na história das duas casas do Congresso Nacional. Nessa reunião, o ministro da Saúde desenhou um quadro claro e dramático do que nós já estamos vivendo hoje. E as alternativas para enfrentar do ponto de vista da saúde. Falou que esse período de muito estresse, que nós tínhamos que apertar os cintos, que a pandemia ia nos atingir em cheio, foi o relato do senhor ministro da Saúde. Após esse relato do ministro da Saúde, qual é o relato do senhor Paulo Guedes para enfrentar a crise? Ele disse para nós o seguinte, não, para enfrentar a crise do ponto de vista econômico, o Congresso tem que aprovar as reformas. Pasme! No momento que os mais pobres vão ficar sem trabalhar, ele queria ampliar o arrocho fiscal. Lugar nenhum do mundo, por mais ortodoxo fiscalmente que seja, está pensando nisso. O Reino Unido está gastando 17% do PIB. Os Estados Unidos, com o Donald Trump, 6% do PIB, o maior pacote de investimento do planeta, 2 trilhões de dólares, aprovaram nessa semana. Então, esta política econômica fiscalista, e assim, ainda só lembrando, ainda ontem, um dos mestres, um professor italiano, dos mestres da Universidade de Chicago, onde se formou o próprio Paulo Guedes, fez uma declaração em vários jornais que é imprescindível para a economia ter um programa de renda mínima amplo para todos os brasileiros, senão isso não salva a economia brasileira. Então, o meu sentimento é que a política econômica de Paulo Guedes, para os próximos dois, três anos, está sepultada por esta crise. E, se não for possível fazer isso com o presidente da República, fazendo a mudança necessária, aí é mais uma razão para nós não continuarmos com o governo do senhor Jair Bolsonaro, porque isso, isso levará, o pós-crise será tão grave como a crise que estamos enfrentando nesse momento, porque agudizará as condições dos mais pobres. Bom, então, eu queria te agradecer muito, o senador, pelo seu tempo, e saber se tem alguma última coisa que você queira colocar, o seu microfone aberto. Não, só pedir para todos que estão te assistindo, pela tua enorme audiência, para aquele recado básico, elementar, e que nunca é tão atual. fica em casa, nós ainda não estamos no pico da pandemia, nós ainda temos que atravessar, nós temos que atravessar ainda mares e revoltos, mas, de toda crise, toda a crise, a palavra crise vem do grego crisol, e significa, toda crise tem uma síntese que significa um resultado bem melhor, posterior a ela. Então, o que eu tenho visto mais interessante nesse momento, é a demonstração de empatia para com o outro, de solidariedade das pessoas. Empatia, é aquela palavra que quer dizer, dentro do sofrimento do outro. Em, dentro, empatia, sofrimento. Entrar no sofrimento do outro. Eu tenho visto isso muito no povo brasileiro. Então, que essa empatia, que nós possamos atravessar essa crise, os abraços e beijos que não estamos dando agora, nesse momento, como eu gostaria muito de estar te abraçando, gostaria muito de estar aí em São Paulo, que nós não podemos dar, vamos dar em nossos pais, em nossos avós, com muito mais, com nossos filhos, com muito mais intensidade, depois. Nós vamos ficar em casa, os cuidados básicos de higiene, vamos atravessar a crise e que os ensinamentos da crise sejam permanentes. para cada um de nós. Obrigado, Randolf, pelo seu tempo. Um forte abraço para você e para todo o povo lindo do Amapá. A gente vai passar. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado, Randolf.